Ok meus queridos já tô aqui na janela de PVP ou eu esqueci de mexer na câmera de novo mano todo dia é difícil viu e joga ela para cá né cantinho aqui ó que vai pegar um pedacinho do grau não mas pelo menos vai dar para a gente ver vamos ver na batalha que eu me lembro que eu tinha a câmera aqui uma vez eu tirei por algum motivo não sei se é porque ela ficava tampada pelo aí ó aqui ela tá de boa em final de escolher mais dia né Olha o time do maluco ali também mano eu vou começar a divulgar aqui mas só para ver de qual que é ó e ele começou com a baleia mano aí não dá né o cara mano eu vou dar um high jump kick nela nem aí confiando que eu tenho mais velocidade que ela era lógico né ó bati primeiro ó matei coisa boa mano e compensou então arriscar o e aí ó veio o grau não e eu vou dar outro e ele vai dar o earthquake será que me mata com um earthquake mano vamos ver ó o marromeno vamos ver se esse poderzinho aqui funciona ou não e lá não funciona nada mano essa essa habilidade ele que fez foi nerfar ele pessoal ele era bem melhor sem tela ou foi nerfada na real mesmo se eu tivesse dado o se eu tivesse dado um e um sorte de dente eu tinha matado praticamente o time inteiro eu trouxe roupa aqui ó eu arranquei bem mano mas um desse vai para cá então vou dar mais um o white screen o mano eu vou fazer o seguinte e eu vou deixar ele se setar para a gente poder dar o stealth e pois o origem útil ali e da o stealth e aí e agora mano o shift gear o que aí o mexe meteor melhor E aí o pai não vou for de novo não acredito não eu não sei que que tá se botando tanto falar real para vocês mesmo eu não entendi se alguém entendeu depois me explica mas tudo bem E aí adiantou e não adiantou tanta coisa só que eu mais três do muito dano vamos ver não arrancou pouco ele errou o ataque eu vou dar o interesse mesmo o ok ficou só a titelinha posso pôr aqui o grau do e não fare punch apesar de que eu acho que ele vai tentar trocar não é porque mesmo se ele troca ele vai morrer no na volta né o snow ar eu não consegui o ok o fire punch faz um contato bom vou dar um dragão teio aqui eu sei se vai tentar se bufar e se vai atacar direto a aurora véu é ele o esquema dele é se bufar mano já tô percebendo isso aqui eu vou fazer o seguinte mano eu vou Dragonite e depois o Greninja e aqui eu já dou um Sky dependendo do que ele for fazer a gente já mata eu vou ficar preso também né tem esse detalhe mas a paciência né mano não ele ficou e qual a aurora véu faz para ele e eu bato mais rápido vocês perceberam ali na outra e eu brigar ali ó 50 por cento mano e não ele é mais rápido e ele mata mata o evasão do cara salvou ele mano vocês acreditam eu vou atapulei ele é porque é o seguinte mano eu vou atentar mais dois de evasão também né mano e aí pode dar ruim ainda bem que ele é bobo e usou o water shuriken que não faz o menor sentido né mano usar o water shuriken não ia ajudar ele em nada e tentou bater com prioridade e colocou ali o roupa vou aproveitar e vou para o grado e deu o resto o patanadizem né de boa e deu tal e é muito bom nossa bom demais agora eu posso matar ela e mato se ela não saiu mato se ela ficar o mato acho que o ar de pique eu mato todo mundo ali mano eu vou vou dar um ar de pique vem nossa mas pode matar essa raicada vai ser ótimo mano aí ó já resolve a minha vida mano e se o outro se ele pôr o grado dele pois o roupa mano o roupa entrou e desativou a distorção temporal mano bom então eu posso dar um arte fake que eu acho que vai ficar mais mas o fufufu e será que ele viu que ele tinha desativado o negócio e colocou light screen não vai dar tempo de você pôr o outro eu tinha que começar de reflete mano só que ele não tem é flat e só pois light screen e vai por roupa dele o grado dele na verdade né é que eu resisto um ataque e rezamos para que sim né ok se curou 50 por cento HP mais um arte fake apenas o surdidense serião caracas mano pirei 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 no que que esse cara fez se ele e eu acho que eu acho que ele vacilou viu eu acho que a tá por ele passa a vassoura no resto aqui no final do time dele e facilmente quer ver e falar sabe que tem matado mano e esse meu tio dele aqui tá só o quimbra acho que ele pode nem entrar aí com sérias decisões errada o cara tomou na partida e começamos bem de blase aqui vamos tentar de novo mais uma essa foi boa topíssima nós vamos aqui um pouquinho e jogar a câmera para o cantinho aqui ó esqueci de ver como é que ficar as magias durante o jogo mano eu vou olhar depois ó o cara tem giratina mano e aí roupa ali também o mano eu vou começar de grau do eu vou começar de jantz mesmo eu não sou com a baleia a gente já puxou mega eu vou ter que sacar alguém mano e com certeza vou ter que sacar eu vou ter explodir e eu vou aqui o meu Dragonite o caraca mano olha o tanto que arrancou e aquela é mais rápido do que eu vamos ver não e então certa forma estamos bem né arrancou bem menos agora bem mesmo e já foi dois esse Frost Wind ali e foram três agora e eu podia aprender ela comigo né e já que ela eu tô tancando ela e entrou ali o roupa é interessante é interessante tem entrada roupa e por que que o que que vocês acham é porque eu penso o seguinte e se eu prender o roupa e não vou tentar curar adiante o site screen o suavão e vamos ver se eu sai um resto aqui e o atacou e ele tem que se já foram dois turnos e três turnos né E aí eu queria por isso aqui ó e vai me dar assim mano a avar riscar não tô nem aí E aí e eu vou bater depois mesmo eu vou dar o explode kick aqui só para ver que vira a nossa arrancou muito tão a nossa se tivesse acabado a distorção temporal aqui agora é só um abraço E aí e agora ele vai bater primeiro e caraca mano se não acabar o trick room dele aqui a gente tá ferrado que agora eu morro e não dá para só para tancar e eu calculei errado tô tô com China o nome trick room do cara não acaba mano Ah vou tentar dar o Flamengo aqui mas o trick room ali vai quebrar nossas pernas porque eu vou tá mais rápido e olha aí a nossa mano um turno um turno e não artquake aqui e agora eu joguei mal mano e bom Blast nossa arrancou nada de mim ó que coisa boa nossa arrancou nada de mim eu arranquei muito dele e vai para a raiz casa e eu vou dar o dragão Pei nossa aqui para edite mais gostoso mano essa foi linda e olha isso essa foi linda foi linda foi linda dava coral Dragonite eu tentar fazer isso e esse que se Blade já era e você pode entrar com roupa né e eu vou só curar e se tivesse dado Dragon Dance eu tinha matado o cara e mano talvez eu morro eu vou tentar dar um Sky Nossa ele deu o resto eu falei quanto que o rango 50 por cento e é eu não sei se compensou não talvez eu dei escolha errada ó tá foi tão ruim não olha eu cheguei e hum então escolheu não foi ruim o marromeno né bom então mano agora eu acho que ela me ataca e eu vou digitar por ler e ela podia dar um ataque dragão agora se ela deu o Sky aí vai dar ruim para a gente o dragão 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 foi dragão e deu ataque de dragão acho que eu posso dar a lua free né free 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 pega em todo mundo no time que eu não me lembro que nem todo mundo literalmente até na giratina a nossa giratina sofreu tipo cabulosamente se fica aqui né que eu vou ficar gastando mão Blast nessa a ele vai querer entrar com roupa agora para ativar o terreno não entrou com a baleia e é isso duas lutas lindas não tirava nem colocava nada vou fechar o vídeo por aqui porque não tem como ficar melhor que isso corre de gente procurar outra luta e ficar pior mas tá lindo essas duas pessoal obrigado por assistir lá e compartilha escreve no canal comenta embaixo que vocês acham vejo vocês próximo vídeo e tchau